Sorocaba, como vários municípios, também aderiu à campanha da Brigada Animal. Fogos com estampidos? Não. Uma ação com osentização da sociedade sobre a necessidade de leis de fiscalização efetiva para falar sobre o assunto. Quem está aqui em nossos estudos é a Jussara Fernandes e também o José Oswaldo Gonçalves. A Jussara Fernandes, que é presidente do Conselho Municipal do Bem-Estar e Proteção Animal, e o José Oswaldo Gonçalves, que é presidente da ANDI, Centro de Excelência em Autismo. Um assunto bastante interessante. E, Jussara, bom dia. Como é que, explica para a gente como é que será essa campanha aqui em Sorocaba. Bom dia, Babu. Essa campanha, na verdade, ela é a nível nacional. Então, ela está sendo organizada pela Brigada Animal do Rio de Janeiro. E a gente nem diria que seria uma manifestação, né? Mas sim um movimento pelo fim dos fogos com estampidos. Agora, como é que você explica para o nosso ouvinte as consequências? E até envolvendo você, Oswaldo. Como é que as consequências que as solturas dos fogos com estampido podem causar? Primeiro fala dos animais, daí o Oswaldo fala dos autistas. Certo. Então, os fogos são inúmeros os casos das lesões corporais causadas nas pessoas que soltam os fogos. O incômodo nos hospitalizados, nas pessoas idosas, nos bebês, nas crianças. E, entrando na questão dos animais, são vários casos que a gente tem conhecimento de mortes, de atropelamentos, né? Porque o animal, ele entra num estado, ele fica desnorteado com o barulho, né? Então, ele foge, ele pede totalmente o controle. Nossa, sobre tudo, né? Exato. E, muitas vezes, nem os próprios tutores desses animais conseguem segurá-los, né? Ainda mais nas festas de finais de ano, que todo mundo quer sair, quer comemorar. Então, assim, são muitos acidentes. Há casos de animais que morrem de ataque cardíaco, né? Tem a questão das aves, aquele voo desesperado. Elas se chocam, elas morrem, elas também sofrem ataques. Então, assim, para os animais, é terrível. Realmente, é lamentável. Oswaldo, e para os autistas? É uma coisa que me chama a atenção, a sua participação, que realmente eu não sabia disso. Os autistas também sofrem muito com os fogos. Muito. E são desencadeadas crises, né? Que levam às convulsões. Hoje mesmo, teve uma mãe na instituição que a gente administra, relatando o caso de que o filho dela convulsionou, né? Nessa virada de ano, e justamente ocasionada por esses barulhos, né? E também, já teve um episódio do meu filho desencadeou algumas crises, de acontecer de tão desesperado, de tal desatino, né? Realmente fica num descontrole emocional tão grande, que acabou se atirando uma vidraça e se cortando gravemente. Caramba. Eu acho que a gente precisa mudar. Aliás, o que falta para a gente conscientizar essa população, Jussara, na sua opinião? O que está faltando aí? Falta a população se conscientizar mesmo, né? Eu acho que existe muito preconceito. Quando a gente fala em vamos acabar com os fogos com estampidos, as pessoas sempre ligam a questão dos animais, né? De que a gente está fazendo drama. E não é isso. Quem quer que acabe... Está aí o exemplo do Zola agora. Exatamente. Nós queremos e nós estamos pensando na saúde e no bem-estar das pessoas também, né? Então, são inúmeros os municípios onde já tem a lei proibindo essa soltura, né? Dos fogos com estampidos. Existem projetos de lei também a nível nacional. No Senado, existe um projeto que visa a proibição da fabricação e comercialização dos fogos. E aqui também, na Câmara Municipal, parece que foi para o Fogos. Sim, aqui em Sorocaba também, para esse ano. É um grande avanço. E quem é a lei, sabe? A lei é do Executivo. Do Executivo, ok. Do Executivo, sim. Nós já tínhamos uma lei, né? Do João Donizete, mas precisava de alguns ajustes. Então, agora veio uma lei do Executivo. Para finalizar o assunto, né? Para finalizar esse assunto. Você sabe que às vezes a gente fica pensando, né, Jussara? Hoje em dia, claramente se percebe que muito mais pessoas estão apaixonadas pelos pets, pelos cachorros, pelos gatos e tudo mais. Quer dizer, não custa nada a gente mudar um pouquinho a nossa cultura. Deixa lá só o visual, né? Sem o estampido. Para quem fica sofrendo, né? É um negócio tão... Seria tão fácil, né? De se resolver, né? Tão fácil, exatamente. E a gente sofre. É só uma mudança, é um clique que a pessoa vai dar na cabeça dela e falar assim, eu vou comemorar da mesma forma. Só não vai ter aquele barulho absurdo, né? Que causa tanto mal. Eu queria que vocês fizessem um convite para a gente finalizar. Vocês fizessem um convite para que todos participem dessa ação efetivamente. Isso. Então, é um movimento, né? Quem está ouvindo, nesse momento, a rádio já está se conscientizando da necessidade, né? Mas a manifestação propriamente dita vai ser no próximo domingo, dia 19, das 10 ao meio-dia. Que horário é bom? Isso, de manhã. Naquela praça, entre a biblioteca e a prefeitura. A prefeitura. Exatamente. É uma delícia esse lugar. É uma delícia. O pessoal está caminhando. Exato. Então, nós estamos convidando a todos, né? Para realmente, que venham, vamos somar. Vamos fortalecer essa causa. Exatamente. Vamos fortalecer isso. Poxa vida, eu não sei como é que eu vou trabalhar ou não, não sei da minha escala, mas eu vou fazer questão de ir. Legal, legal. Oswaldo, por favor. Então, estende-se esse convite realmente aos familiares, aos profissionais ligados aos especiais, né? Que têm essa sensibilidade. Eu conheço um pouco mais os autistas, né? E são super aguçados, né? Nesse nível de sensibilidade, que eu relatei dois casos graves, né? Ocasionados por essa prática que ainda existe, né? De soltar esses fogos. E, mas, com certeza, com essa mobilização, com essa conscientização, logo isso vai ser passado, entendeu? E longínquo e cada vez maior, com certeza, né? Entendeu? E que se estenda realmente, que não pensem só que os pets sofrem, mas os especiais sofrem, os idosos, as pessoas encamadas, as pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade, de gente, não gostam desse tipo de situação, não é verdade, tá? Concordo com vocês, gênero no número do grau. Assim seja. Bom, gente, a gente conversou com a Jussara Fernandes, presidente do Conselho Municipal do Bem-Estar e Proteção Animal, e com o José Oswaldo Gonçalves, presidente da ANDI, Centro de Excelência em Autismo, dia 19, domingo, das 10h, ao meio-dia, na praça, entre a Prefeitura e a Biblioteca Municipal. Vão participar que vale a pena. Fogos de artifício? Não. Fogos de artifício?